São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável.